O LAR ADVENTISTA, CAPÍTULO 51, CONSELHO ÀS CRIANÇAS Buscar a Deus cedo Crianças e jovens devem começar cedo a buscar a Deus, pois os primeiros hábitos e impressões frequentemente exercem poderosa influência sobre a vida e o caráter. Portanto, o jovem que desejar ser como Samuel, João e especialmente como Cristo, deve ser fiel nas coisas mínimas, afastando-se de companheiros que planejam mal e que pensam que sua vida no mundo deve ser de prazer e condescendência egoísta. Muitos dos pequenos deveres domésticos são passados por alto como de nenhuma consequência. Mas se as pequenas coisas são negligenciadas, os deveres maiores também o serão. Vós deveis desejar ser homens e mulheres íntegros, com caráter sadio, puro e nobre. Começai a obra no lar, assumi as pequenas tarefas e fazeias com exatidão e inteireza. Quando o Senhor vir que sois fiéis no mínimo, confiar-vos há maiores responsabilidades. Vede como instruís e que espécie de material pondes no edifício. O caráter que agora estás formando será permanente como a eternidade. Deixai que Jesus tome posse de vosso espírito, de vosso coração e afeições, e trabalhai como Cristo trabalhou, cumprindo conscienciosamente os deveres do lar, pequenos atos de abnegação e obras de bondade, empregando os momentos diligentemente, mantendo-vos em constante vigia contra os pequenos pecados e o coração agradecido pelas pequenas bênçãos. E tereis, afinal, tal testemunho a vosso respeito, como o que foi dado de João e Samuel e especialmente de Cristo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Dá-me o teu coração. Deus diz ao jovem, Dá-me, filho meu, o teu coração. O Salvador do mundo se deleita em que as crianças e jovens lhe deem o coração. Há talvez um grande exército de crianças que serão encontradas fiéis a Deus por andarem na luz, assim como Cristo na luz está. Amarão ao Senhor Jesus, encontrando prazer em agradar-lhe. Não ficarão impacientes quando reprovadas, mas alegrarão o coração do pai e da mãe com sua bondade, paciência, boa vontade para fazer tudo o quanto puderem para ajudar a suportar os fardos da vida diária. Através da infância e juventude, serão achados fiéis discípulos de nosso Senhor. Escolha individual. Vigiai e orai, e obtente uma experiência pessoal nas coisas de Deus. Vossos pais podem ensinar-vos, podem procurar guiar vossos pés no caminho seguro, mas é-lhes impossível mudar vosso coração. Necessitais dar vosso coração a Jesus e andar na preciosa luz da verdade que Ele vos deu. Assumi fielmente vossos deveres na vida do lar, e através da graça de Deus podereis crescer até a estatura plena que Cristo gostaria que uma criança alcançasse para estar nele. O fato de que vossos pais guardam o sábado e obedecem à verdade não vos assegurará a salvação. Pois mesmo que Noé, Jó e Daniel estivessem na terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Na meninice e na juventude podeis ter uma experiência no serviço de Deus. Fazeis o que sabeis ser correto. Sede obedientes a vossos pais. Atentai para seus conselhos, pois se eles amam e temem a Deus, sobre eles será posta a responsabilidade de educar, disciplinar e preparar vossa alma para a vida imortal. Com gratidão recebei a ajuda que eles vos querem dar e tornai-lhes o coração alegre por vossa alegre submissão aos ditames de seu sábio discernimento. Desta maneira honrareis vossos pais, glorificareis a Deus e vos tornareis uma bênção àqueles com os quais vos associais. Travai o combate, filhos. Lembrai-vos de que cada vitória vos coloca acima do inimigo. Devem as crianças orar suplicando auxílio. Devem as crianças orar por graça, a fim de resistir às tentações que lhes sobrevirão. Tentações para que sigam seu caminho e façam sua vontade egoísta. Pedindo eles a Cristo que os ajude em sua vida de serviço para que sejam fiéis, pontosos, obedientes e levem suas responsabilidades no círculo da família. Ele lhes ouvirá a singela oração. Jesus apreciaria que os filhos na juventude viessem a Ele com a mesma confiança com que vão a seus pais. Como uma criança suplica pão ao pai ou à mãe quando está com fome, assim o Senhor gostaria que seus filhos viessem a Ele em suas necessidades. Jesus conhece as necessidades das crianças e tem prazer em ouvir suas orações. Que as crianças fechem a porta ao mundo e a tudo o que lhes apartariam os pensamentos de Deus e sintam que estão sozinhos com Deus, que seus olhos penetram o íntimo do coração e leem o desejo da alma e que podem falar com Deus. Então, crianças, pedi a Deus que faça por vós o que vós mesmas não podeis fazer. Contai tudo a Jesus. Abri perante Ele os segredos de vosso coração, pois os seus olhos perscrutam o mais íntimo recesso da alma e Ele lê vossos pensamentos como um livro aberto. Quando pedirdes o que for necessário para o bem de vossa alma, crede que o recebereis e tê-lo eis. Executar as tarefas domésticas com alegria Crianças e jovens devem ser missionários no lar, fazendo o que seja necessário fazer e o que alguém teria que fazer. Na fiebre execução de coisas que vos parecem sem importância, podeis mostrar que possuís verdadeiro espírito missionário. É a disposição de cumprir as tarefas que vos estão no caminho, de aliviar vossa sobrecarregada mãe, que provará ser desdigno de receber maiores responsabilidades. Não pensais que lavar pratos seja uma tarefa agradável, embora não gostarias de que vos negassem o alimento que é posto nesses pratos. Achais que fazer tais coisas é um trabalho mais agradável para vossa mãe do que é para vós? Disponde-vos a deixar o que considerais tarefa desagradável para que seja feito por vossa tarefada mãe enquanto vos fazeis de madame? Há a casa para ser varrida, os tapetes para serem batidos e os quartos para serem arrumados. E enquanto negligenciais tudo isto, é razoável que desejeis receber maiores responsabilidades? Tendes considerado quantas vezes a mãe tende a atender a todos esses deveres da casa enquanto sois dispensada para ir à escola ou para vos divertir, diz? Muitas crianças tratam seus deveres domésticos como se fossem desagradável tarefa e seu rosto claramente mostra esse desagrado. Encontram motivos de crítica e murmuram e nada é feito com boa vontade. Isto não é cristianismo, é o espírito de Satanás e se o acariciais, sereis semelhantes a ele. Tornais infelizes tanto a vós mesmos como a todos que vos cercam. Não vos queixeis muito do que tendes para fazer e do pouco tempo que vos sobra para divertimentos, mas sereis atenciosos e solícitos. Empregando vosso tempo em alguma atividade útil, estareis fechando as portas contra as tentações de Satanás. Lembrai-vos de que Jesus viveu não para si mesmo e deveis ser semelhantes a ele. Fazei disto questão de princípio religioso e pedi a Jesus que vos ajude. Exercitando vossa mente nesta direção, estareis sendo preparados para vos tornar descooperadores na causa de Deus, como vos haveis tornado cooperadores no círculo do lar. Tereis boa influência sobre outros e podereis ganhá-los para o serviço de Cristo. Dar às mães variação e repouso. É difícil a uma mãe amorosa insistir com seus filhos para que a ajudem, quando ela vê que eles não têm um coração no trabalho e forjam qualquer desculpa para escapar à desagradável tarefa. Crianças e jovens, Cristo vos está olhando. Verá ele vossa negligência dos deveres que vos pôs nas mãos? Se quereis ser úteis, a oportunidade é vossa. Vosso primeiro dever é ajudar vossa mãe que tanto tem feito por vós. Aliviai o seu fardo, dá-lhe felizes dias de repouso, pois ela tem tido poucos feriados e pouca variedade na vida. Tendes exigido toda diversão e entretenimento como vosso direito, mas é chegado o tempo de derramar desalegria no lar. Assumi vossos encargos, ide direto ao trabalho. Mediante abnegar a devoção, dá-lhe repouso e satisfação. Recompensa de Deus para quem age como Daniel. Há necessidade agora de homens que como Daniel sejam corajosos e ousados. Um coração puro e mão forte e destemida são necessários no mundo hoje. É desígnio de Deus que os homens estejam em constante progresso, alcançando cada dia um ponto mais alto na escala de excelência. Ele nos ajudará se procurarmos ajudar-nos a nós mesmos. Nossa esperança de felicidade em dois mundos depende do progresso feito em um. Querido jovem, Deus vos chama para fazer-lhes uma obra que por sua graça podeis fazer. Apresentai vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Firmai-vos em vossa masculinidade e feminilidade que Deus vos deu. Mostrai a pureza de gostos, hábitos e apetites comparáveis aos de Daniel. Deus vos recompensará com nervos calmos, cérebro lúcido, perfeito discernimento e percepção aguda. A juventude de hoje, cujos princípios são firmes e inamovíveis, será abençoada com a saúde do corpo, da mente e da alma. Começar agora a redimir o passado. A juventude está decidindo agora seu destino eterno. E eu apelaria para que considereis o mandamento ao qual Deus associa à promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Filhos, Desejais a vida eterna? Então respeitai e honrai vossos pais. Não lhes virais nem maltrateis o coração, levando-os a passar noites de insônia, ansiedade e agonia por vossa causa. Se havéis pecado por não lhes haver desrendido obediência e amor, comecei agora a redimir o passado. Não vos podeis permitir qualquer outra conduta. Isto significaria para vós a perda da vida eterna. Então... Então... Abertura